E aí, beleza? Beleza, e você? Tudo bem. Hoje a gente vai jogar o quê? Jogos de Verão! Califórnia Games! É, mas é conhecido como Jogos de Verão. Todo mundo que tem seus 20 e poucos anos jogou isso na sua infância. É um jogo party, você joga com seus amigos. Verdade, cara. E é muito bacana, né? Esportes. Dá pra jogar até com oito pessoas, mas a gente não tem amigos, então vamos jogar só dois dois. Pois é. Chega aí. Chega mais. Tá correto. A gente pode jogar várias pessoas com um controle só. Isso era muito legal. Começa aí, Diego. Um de cada vez. Vou começar no Half Pipe aqui. Esse aqui, você tem que fazer umas manobriras. É, mas tem que tomar cuidado porque ele começa a parar se você não fazer a manobra certa. Caramba! Ó, eu me fudi aqui. Você tem que fazer acompanhar o movimento com o controle. Isso, tem que empurrar ele pra frente. Isso. Aê! A EPC. A EPC. Pega essa. Você pode fazer umas, mais umas, tipo, girar duas vezes. Se você tiver força de cima. Tem que ser linja. Ih, mano. Tem que se arriscar. Vai, Diego. Esse jogo, é um jogo do Genesis, de quando? É, na verdade, esse jogo era do Master System, né? Aí foi feito pra Genesis também, mas da hora. Ficou bem melhor, né? Ficou bem melhor, cara. Mano, faz alguma manobra aí, velho. Ó lá. Droga. Calma que eu tenho mais uma tentativa. Ó lá. Você vê se que é fácil. Esse jogo com o controle dele é meio quebrado, assim. Então é muito fácil de fazer. É muito robótico o jeito que os personagens se movem, né? Qualquer coisinha que você passa aqui, você vira demais. Ele, tipo, ele desafia todas as leis da gravidade. Na hora que ele já no ar, ele para. Ele para, da hora, né? É muito louco. Porque foda-se. Por que não? Porque foda-se. Au! Eu morri. Nossa, ficou uma música de morte. Credo, velho. P.C. Beleza. Sua vez, P.C. 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 não rouba o pai, P.C. Vai lá, P.C. Por que foda-se. Você é de azul, seu azul. Vai ter que acompanhar. Tem que fazer o... Tem que fazer o urno então. Ah! O caralho. Isso. Vai, vai pegando velocidade aí. Eu já me fodi, ó. Aí, P.C. vacilou, hein. Para fazer o... Eu tenho que apertar aqui o botão para girar. Não, você tem que apertar para o lado oposto para girar. Tem que, tipo, segurar para o lado oposto. Beleza. Esse daí eu corto. O P.C. está esquecendo. Isso, P.C. Nossa, estou me sentindo um retardado de ver isso aqui, cara. É, os controles é uma bosta. O conteúdo do jogo... Ae, virou muito. Nossa, cara. Geralmente eu dou dois... Ó, a dica é o seguinte. Para você virar, dá dois toquinhos para o lado oposto. Em vez de você tentar segurar o botão. Dá dois toquinhos generosos. Isso. Você foi muito generoso. Eu me fodi totalmente. Pateticamente. Certo. Esse era o jogo que eu achava mais difícil de todos. É, então. Na verdade... Tem que entender como funciona. Esse aqui é de futebol, ó. De baixadinha. Você precisa... Você demora um tempo para pegar o esquema do jogo. Sim. Esse eu nunca entendi, cara. Nunca. Esse é de fazer baixadinha, cara. E aí, mano? Esse é de fazer baixadinha, cara. Esse é de fazer baixadinha, que é uma coisa meio... Chatechante. Cara, é impossível fazer baixadinha. É nada, ó. A bola de bola de tênis, tá ligado? E daí? É muito difícil de fazer mesmo. Caralho. Tem que dar uma cabeçada nela. Esse era muito frustrante, cara. Não, eu vou conseguir. Eu só consegui dar uma cabeçada. Ela tá caindo. Ae. Matei o passarinho, velho. Eu gosto de dar um gesture aqui, ó. Droga. Ó. Cara, essa bola realmente não faz o menor sentido. Porque quem joga um bolo desse tamanho, cara? Cara, eu lembro que eu ficava aí, tipo, puto. Mano, quem... Quem que merda, velho? Um jogo desse de baixadinha, cara. Vai tomar uma puta, tá ligado? Nem, assim, no país do futebol. É em São Francisco, né, cara? Então... Porra, né? Porra, mas os caras jogam futebol lá, velho. Na moral. Essa é a noção que eles têm de futebol lá. Em São Francisco, cara. Caralho. Tudo bem que no verão você pode fazer umas... Umas embaixadinhas. É, umas xaviezas dessas, sabe? Mas porra... Mas porra jogar frescobol, vôlei. De praia, tá ligado? Não. Você vai fazer embaixadinha. Ae. Quase que eu fiz um golpe aqui. Um golpe. O objetivo é basicamente acertar essa porra desse pássaro. É, você tem que fazer uns... Tipo uns truques, ó. Ó. Pera aí. Cada um controla uma perna? Não. É tipo... Um chuta, outro dá a cabeçada, ó. A hora que acaba o tempo, você não pode deixar a bolinha cair mais. Aí. Ah, é? Fudeu. Pc, boa sorte. Eu fui mal pra caralho. Mas o PC vai melhor que eu. Mas bem, não tem problema em você ou em pior, provavelmente. É isso. É esses dois botões. É. O A pra começar, só. Tá, esse chuta. Esse chuta. O outro a cabeçada. Jester. Eu acho legal esse nome jester que eu não sei o que significa. Eu lembro que quando eu pegava uma bola, eu sempre queria dar um jester. Depois que eu joguei esse jogo. Eu acho engraçado quando você vê os barquinhos lá atrás. Tipo, os barquinhos são de papel, assim. De brinquedinho, assim. Aí, PC. Não segue uma lógica normal isso aqui? Não. O negócio que ele te embasa você. Você tem um time perfeito pra você bater. Aí, PC. E aí? Como que ele chuta essa merda? Ó, segundo ponto mais que eu já. Aí. Mas é pra eu chutar pro outro lado o seu corno. Você tem que pegar com a perna do outro lado. Ah. É. Você tem que ir mais um pouco pra fora. E aí? Se fodeu. E aí se fodeu. Não. Gandula. Gandula joga a bola de volta. Aí pega esse negócio. Aí. O que é isso? Agora a bola tá vermelha. Sei lá que porra. É, a bola vermelha ela me fode mais. É isso. Jester. É totalmente nada a ver esse jogo. O Jester. Eu imagino que vários de vocês devem saber jogar muito bem essa parte. Mas a gente não. Mas a gente não soube a vida inteira, cara. E eu pretendo morrer não sabendo. Porque, cara, se eu sei disso aqui, eu tô me sentindo um tremendo idiota. É isso aí, PC. Você ganhou, hein? Ganhei. Puta que padre, PC. Você me deu uma lavada no skate. Footbag. Agora o surfing também. Que não é fácil, cara. O surfing era um dos mais legais, cara. É a coisa que mais verão de todas. Olha lá. Então o segredo é que você não pode parar de se mexer. Se você fica andando reto, a onda te come. E pra você pular a onda, você tem que voltar exatamente no ângulo que você saiu. Senão você se fode. É uma coisa que incrivelmente faz muito sentido. É. O ângulo na verdade é por toquinhos, assim. É. Eu acho que são seis ângulos diferentes pra cada lado. Dá pra fazer tubo também, PC. Dá, dá. Vou fazer tubo aqui. Vamos ver. Começa lá em cima. Faz um tubo pra você descer. Ih, mano. Só porque eu queria e não tô conseguindo fazer. Filha da puta! Você fodeu, mano. Pera aí. Foda-se o tubo. Vou furar umas bolas ali. Tem umas bolas de praia. Ah, agora que eu não queria, eu tava fazendo tubo, né? É. Acho que é só você ficar mexendo pra cima e pra baixo, tipo, muito rápido. Não, aí você vai embora. É, foda-se. Assim você vai embora. Tem um tubarão também, não tem essa parte. Tubarão? Não lembro de tubarão. Vou furar as bolas. Caralho! Você tem que prestar atenção no jeito que você tá descendo. É. É meio sensível assim. Eu vou fazer uns pulos da hora aqui. Vamos vazar primeiro dessa onda aqui. Isso. Essa onda é meio ameaçadora, sabe? Ô, caralho. Tá vacilando. É o controle que tá ruim. É. Essa é a desculpa universal do jogador de California Game. Esse controle já tá bom. É a desculpa universal de qualquer jogador. É meio aleatório a velocidade que ele vai pra frente e pra trás, cara. É. Pô, mano. É, você voltou. Eu tô perdendo o jeito. É. Calma que vai rolar, vai rolar, vai rolar. Quantas chances você tem? É tempo, né? É tempo, ó. Eu tô perdendo um mal tempão, cara. Aqui, ó. O pulo é assim. Pula. Vamos fazer um long jump aqui. Aê? Tomei o zoom, né? Agora prendi, né? Aí, beleza. Esse daí é o pulo mais difícil de fazer, que é o ângulo intermediário. Intermediário. Porque 3.2, que merda, velho. Vai lá, PC. Vamos ver como é que eu vou me sair. PC, quantos anos você não joga isso aí? Quantos anos você não joga isso aí, PC? Cara, muitos anos. É no toquinho, não adianta você segurar o controle. Dois toquinhos pra você inverter assim. Já comecei me fudendo pra variar. É. Dois toquinhos. É isso. Eu achava muito difícil fazer isso, porque a criança é meio destrambelhada, né? Ela vai fazer o dedo gordo, né? Isso. Aí, tá indo bem, PC. Infelizmente, pra mim. Furou uma bola. Aê! Toma, PC. Beleza, beleza. Calma, calma. Eu lembro que... Eu ficava muito puto quando acontecia isso, cara. Que eu não conseguia sair daí. É, tipo, é isso agora. E é uma abstração, porque assim, essa onda é tipo uma parede, né? Ela não tem nenhuma dinâmica, assim. Ela é quadrada. É tipo uma cortina em cima de uma parede. Pode parar. Já me fudi, mano. Eu não sou um bom jogador de California Games. Acabei de... Acabei de perceber isso. É, é isso. Pô, cara. Jogar é a melhor forma do que a criança. Mas que merda, velho! Preste atenção, PC. Caralho! Olha aí! Puta, que raiva! E DC mais? Isso. Aê! Ou! Foi embora. Falhando duramente. Eu tava indo bem no começo. Acho que você tá se deixando levar pela pressão, PC. Deve ser. E assim, pra você ir pra baixo, você aperta pra trás. Pra você ir pra cima, você aperta pra frente, né? Você tipo, gira. Sim, justamente. Ah, pra gente eu achava isso um conceito muito complexo quando eu era criança. Ainda é complexo pra mim. É, o PC ainda é criança, né PC? Eu sou uma interna criança. Eu sou um personagem meio que um merda. É um merda. Eu sou um bosta. Olha só. Totalmente sem personalidade, o boneco. Bom, eu perdi no surf. Não, calma. Dá tempo ainda. Eu fui mal pra caralho. Eu tenho 7 segundos. Faz tubo aí, mano. Tubo da ponta. 3, 4, 3, 2. Você não perdeu tão feio, velho. É, não perdi tão feio. Frustrante, né? Isso aí. Agora skate. Esse aqui arregaça o dedo. Nossa. Os controles desse jogo são meio que uma merda, na verdade. Mas é muito divertido esse jogo. Na verdade, você tá tratando pra cima e pra baixo pra ela fazer isso aqui. Sim. Só que você tem que desviar ao mesmo tempo dos bagulhos, tá ligado? Ai. Ela é meio mimada, assim. É. Ela cai e fala... Ai, não sei o que. Adolescente é foda, né, cara. Ó, o B pula. O B pula. Ai. É, você não pode passar na arena. Eu achava as músicas desse jogo muito legais, cara. Você é um patinador que não pode passar por cima de nenhuma água. É, você é tipo um patinador ruim. É, você é um puta patinador bosta. Pula. Puta. Um chinelo, velho. É bancada, né? Filha da puta. Ele deixou o chinelo no meio, cara. E você pega mó pau nesse jogo. É legal esse jogo, cara. E tem uma igualzinha. Tem uma gema. É, você tem um doppelganger ali pra você. Da puta. Tem que ir rodando, às vezes. Tem que ir rodando. Puta, eu morrei. Nossa, que raiva, morre. Bom, eu caí cinco vezes e morri. Você morre, né, velho? Você morre. Matei a mina. É pra baixo e pra cima. Beleza. E o A pula. O B pula e o A roda. Ou o C. Não lembra. Vai lá, PC. Manda bala. E se esse pula, tem um outro que roda. Eu acho que só tem um pulo, velho. Ai, filha da puta. Eu não esperava que isso acontecesse. Calma. Tava pegando o esquema ainda. A água, na verdade, você só roda. Você não morre. Entendeu? A nasca de bacana e você morre. A nasca de bacana e você morre. Cuidado com a nasca de bacana e cuidado com a bola de praia, cara. Trai soeiro. Trai soeiro. Trai soeiro. Eu queria velejar lá atrás, cara. Parece mais interessante. Que merda, velho. Que merda, velho. Que foda, né, mano. Que difícil essa merda, cara. Eu não consegui chegar no final disso aí uma vez na vida. Eu já consegui também. Mas aqui, cara, é foda. Bom, eu ganhei por uma leve vantagem do PC. Vamos para o último e mais emocionante evento de todos. BMX. Que a gente vai de Bicycross, velho. Esse era o mais legal. Era o que fazia mais sentido pra mim. E tinha uma música muito da hora. E você podia dar um backflip. Sim. Na hora certa, tá ligado? Sim, era tipo... Ah, eu acho que era nesse que você podia dar um backflip. Tinha que estar muito alto. E eu lembro que eu sempre queria dar um frontflip. Que é tipo... Pra frente, né. Um mortal pra frente. Que é impossível. Ah, eu caí de babaca aqui. E é bem legal os gráficos desse jogo, hein. É bem da hora. Opa, consegui fazer um golpezinho ali. É. Ai. Você vai no maior B e depois você vacila, tá ligado? Cara, fazer um backflip fica difícil, cara. Ai. Bom. É fácil eu não tenho muita chance nesse jogo. É que nem a vida, mano. Deixa eu ver uma vez. É só apertando... A que ele vai... B, né. Deu C. Deu C que ele vai andando. B pula. Deu C. 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 Verdade, você pode assistir todos os vídeos por lá, se quiser comentar, se tiver perfil no Facebook, no Youtube, você pode comentar por lá, vai ter notícia nova, brincadeiras e muita diversão para a sua família e é isso aí, não pode falar merda, é isso aí, beleza, tchau.